Vamos completar, só para o meu cheiro. Vou ler então agora um trecho do Espírito Espírito, que foi lançado em 2012 pela obra editorial. Esse livro aqui, só para o parênteses, ele é um livro que é composto por um único poema, um poema louco. Mas eu vou ler assim, um trecho inicial desse poema, ele se chama Espírito 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 Espírito. E tem uma epígrafe. O sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo, Mirceia e Eliade. Féria-feira na palha, no meio do fio da meada, cortando as veias de asfalto, para onde flui o sangue intenso, que escorre aos subterrâneos do turbomido. O culto por detrás de muros e mundos, e paredes erguidas de concreto, armado até os dentes das novas arquiteturas, envelhecida nas alturas de edifícios que arranham os céus, carregados de coelho e fumaça, por onde vaza a seca luz do sol e soldado. Féria-feira na retina dos olhos, a luz de mãos olhando as telas, que transfiguram os fatos, em teatros do real, em cenas e cenários reluzentes, que invadem as casas, quartos e salas, todos os cantos e recantos do seu refúgio violado. A sua pautona mais confortável, a sua atenção mais atônita, seu silêncio mais futuro, diante de mosaicos modernos de vida e violência. Féria-feira na pele dos dias, a fome voraz dos tempos contemporâneos, metal encravado nos corações, que correm ainda mais atrás do tempo, sem tempo de ser tempo, tempo que voa veloz, em ciclos constantes a revolver o próprio tempo. Do livro A Floridez da Hora, que é o que ele comprou, o livro completa a tetralogia, o poema Relatividade. Os dias dão voltas na horta absurda do coração disparado, singular curvatura onde tempo e espaço pulsam e desatimam. Energia inconstante, massa variável com luz ao quadrado, com boio de corda que não cabe em um homem com a serra. Horizonte de eventos. Faça a sinfonia que envolve a viagem, Via Láctea, Via Lalta, Via Láctea. Clara sintonia na leveira da luz, em que Einstein vislou o horizonte, e sorriu e acenou a Deus. E mergulhou em sombável, que em silêncio continua lançando os dados. Para fechar, um pequeno poema, chamado Fluir. Guaranil sentiu sofrar O mar azul, a luz solar, Sorver assim a cor, Saber em fim de córreo. Obrigado.